Olá pessoal, olha só que bacana, esse é o decorado de 213 metros quadrados do nosso incrível lançamento Lindenberg Alto das Nações com mais de 100 unidades vendidas, temos opções de 110, 166 e essa de 213,40 metros quadrados sendo 2 metros quadrados de depósito, essa planta está sensacional, com 3 suítes e sala ampliada olha só que amplitude, espaço de churrasqueira, carvão, espaço de cozinha, lavanderia, terraço técnico, lavabo, levador privativo tem as 3 suítes, vou dar o spoiler aqui, passar rapidinho, espaço de home office, que é a segunda suíte e a terceira suíte aqui com o closet, que é a cereja do bolo não fique de fora, oportunidades incríveis, agende sua visita com o Morelli, direto da construtora Izetec